A gente está cercando o castelo Drachenhof, a capital do Vlad von Karstein. Então a gente tem que bater nessa galera aqui para tirar mais uma grande cidade da mão dele aí. Ele para de ganhar todo dinheiro. Então vamos lá. Enfim! Al 분, brilhe! Estamos cansados. Vamos lá. Sim! Eu estou! Aguante! Pega-se! Archer, pronto! Pega-se! Mais Escher! Estou pronto! Encontre-os! Onde você assiste? Não! Abre o fogo! Está meio complicado de acertar aqui. Estou se mexendo muito ainda. Beleza, entrou, entrou, entrou. Quero um de vocês aqui, um de vocês aqui, o outro aqui e aqui. Se virem. Onde você assiste? Segura posição! Quando está pronto! Orion! Para minha mulher! Então eu subi vocês depois para o outro lado. Acho que... Que acertola de agulha! Onde você disse? Muito bem! Nós estamos aqui para mim! Abre-me! 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 Como você disse! Muito bem! Nós somos Tylus! Como você comandou! Perfeito! Você se posiciona aí certinho na muralha e... Fua no buraco! Ah! Faster! A casta de espalho é destruída! Abre-me! 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 Não! Tem uma olhorezinha ali. Vai dar uma segurada por hora. Vai para cá a galera de lança que está descer uns monstros em flor da cripta. Não! Em vez de uma vez! Ficou por Isha! O que... Especialmente eu fiz algumas vezes. Está vendo que... Vem aqui. Se o meu irmão é... Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. O guardião de terra! O guardião de terra! Flaça-os! Orion! Bom! Retire-se para os braços! Os braços de terra! Os braços de terra! Os braços de terra! O colonel, nos abençoe! Os braços de guerra! Estamos prontos! Com o ace! Aí tem duas unidades dessas! Ah não, ela tá derretendo já! Falta só essa daqui agora! Derreta! Pronto! Mas todo mundo sabe o que eles oferecem! Só que eles não querem falar! E aí Master, boa tarde! Eu tô de boa, e você? O que eu perdi aqui? Sexto ano da escola pública? Cara! Sexto ano, então você tá na quinta série! Na quinta série, você vai ter bastante Coisa acho que de expressão em matemática! Acho que você vai começar a ver Expressão de primeiro grau! Talvez segundo grau! Se eu me lembro bem! Que é a fórmula de Bhaskara e tal! Acho que você vai ver isso daí! É bem de boinha até aqui, tá sério! Acho que... Não tem nada pra se preocupar não! Acho que é mais a partir da sétima que começa a ficar realmente difícil! Em questão de matemática! Vem trigonometria e tal! Só que você vai precisar... Seu inimigo! Eita? Número do direito aqui! O leque em cima! O leque em cima! O leque em cima! O que é que faltava mexer aqui nesse turno, que eu não me lembro? Apenas a nossa assistência? Qualquer coisa é possível. Vamos lá. Protector da floresta. Ever Vigilante. Descobrindo caminho. Madness. Eu posso olhar no meu livro de matemática aqui, o que eu vi aqui tá certo, que é mais fácil. Espera aí que eu já pego pra olhar, velho. Aí você já chega com o norte na escola, o que você vai estudar? Madness da Floresta. E Otaku, boa tarde. Cadê meu livro de matemática? Esse livro aqui eu usei no ensino médio, mas ainda assim ele é bem bom, tá? É o Matemática Dante. Esse aqui é o volume único dele. Qualquer edição do que ele tem. Eu não sei qualquer edição. Espera aí. Primeira edição esse daqui. E rapaz, pera aí o que vem aqui? Grizzles com dois exércitos sem impressão da gente. Um exército de monstrinhos. Bom, não tem muito anti-grande lá não. Eu vou tentar enfrentar, velho. Eu acho que a gente bate. Bora. Não só pra você ter a sorte de talvez sair sabendo o que você quer fazer da vida e já facilitar a sua vida adulta. Mas também pra você conseguir já sair com sucesso. Se tu perder pra esse jogo, desiste, tá? Tá bom, só o que você falou, eu vou desistir. Ah, fórmula de física? Velocidade, tempo e distância? Sim, eu lembro disso aí. Lembro do sorvetão também, que é a fórmula do... De... Pra calcular... Vai demorar pra alguém se encontrar num ponto A e ponto B, né? Coisa assim. Que é aquela SO igual a velocidade... Vezes... Pera, sorvetão. Velocidade vezes tempo, vezes alguma coisa que eu esqueci. Mas a fórmula é sorvetão. Dá pra ganhar a CC no Loja da Guerra maluco no Warhammer, tipo, se o cara da paz... Cara, o jogo chama Total Guerra, né velho. Dá um Total Paz. E2, boa tarde. E2, boa tarde. E3, boa tarde. Mas depois... E4, boa tarde. E4, boa tarde. E3, boa tarde. E3, boa tarde. A gente tem que demorar para andar até lá, hein Apenas que o Chiefs está apanhando horrores, é bom para a gente Vamos acertar esse reforço de orc que está vindo aqui Vixe, meus unhos estão correndo é tudo, velho Eu deixei eles brigando tudo junto ainda para evitar descorrer Vamos ver se aqui dá uma ajudinha neles Vamos! Inclusive na aranha-raknarok, putz. Aí me quebrastes. Eu estou sem magia já, essa batalha não me ajudou muito por ser mágica. É, acho que dá não essa batalha aqui, amigos. Muito monstros fortes, meus monstros pequenos. Eu queria montar um exército melhor para enfrentar os ogros. Talvez só de urso, porque esses aqui não são antigredes. Vamos lá, até o ultimo, por enquanto a gente está com uma balança positiva para o nosso favor. Esse debuffo de ataque corpo a corpo na galera aqui só para atrapalhar eles. Se a gente mata o Grizz aí também. O que eu puxei junto aqui? Algum bicho. Acho que tem uma árvore minha que está presa em um monte de arque negros ali. Acho que tem uma árvore minha que está presa em um monte de arque negros ali. Virando esses orcs que estão aqui brigando ainda. É as maiores ameaças que a gente tem aqui, velho. O que ficou mais nessa batalha foi a falta de magia. Eu não sei se vocês estão aqui no clube de dar suporte para os monstros ainda. Sem magia ele me quebra. Sem magia ele me quebra. Sem magia ele me quebra um monte de arque negros ali. Vamos lá. Vamos lá! Não sei que aqui os monstros estão aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não tem mais ninguém pra proteger os arqueiros deles aí. Não tem mais ninguém pra proteger os arqueiros deles. Os leãs não fazem nada nesse exército deles. Pera aí... Se ele não tivesse morrido antes, ele teria morrido agora. É, muito bom, melhores do mundo, o cara adora. Só teve uma pesca deles que eu fui ver pessoalmente, que foi a do irmão do teu, é sensacional. Alastar, o leão branco. Tô chegando aí Alastar, aguenta aí velho. Qual o filme do irmão teu? Ah é, eles fizeram o filme, né? Mas já saiu, não saiu? Eu acho que vai ficar bem parecido com aquele do Monty Python da vida de Brian, não sei se você já viu isso daí. Porque o da vida de Brian é uma paródia da história de Jesus, que eles fizeram, né? Que também é maravilhoso, a história de humor. E eu acho que o do irmão do teu vai ser a mesma pegada. Minha senhora me informa... Que é uma hipocrisia. É, mas o que vale é aquele leão no ombro, né? Tipo, ele é um leão da crássia. Esse filme da Mega me deixou meio... meio cabreiro de... de ter um robozinho. O irmão do teu é sensacional, velho. Adoro o irmão do teu. Eu racho o bico sempre que eu assisto. Eu posso assistir todas as vezes, umas 10 vezes. Eu vou dar risada 10 vezes, cara. Tranquilamente. Vamos embora, irmão do teu. Vamos para o Bagus. Vamos para a balada. É muito bom aquele cara aqui. Esqueci o nome dele. Vamos nessa, irmão do teu. É, o Ja Ja, que ele passava nas ruas total. Não era por causa. Se eu tivesse o meu caminho... As árvores cantarão de nossa vitória. É, esse do corintiano é engraçado também, né? Eu acho que esse do corintiano eles atualizaram já... Muitas vezes essa piada aí. Porque eu já vi algumas versões... E normalmente sempre muda. Tudo tem limite! A gente ainda tem essa tenta para resolver do Manfred, né, velho? Hoje eu estava lendo um comentário no YouTube que estava falando assim... Pô, Zanga, ataca esse exército dos anões. Eu não aguento mais ver esses anões avançando aí. Me dá agonia. Tipo, ele está falando do Clangro hoje, né? Quem mandou esse comentário. Só que, cara, não tem nenhuma floresta para mim ali. As cidades que estão ali, foda-se. Nenhuma é importante para mim. Então, pega a vontade, velho. Minha função é pegar floresta. O resto é bônus. Tipo, eu nem precisava estar aqui brigando no Inksleve, por exemplo. Só estou aqui porque tem a floresta perto. Aí se passar o caos aqui o problema é meu. Mas uma coisa que é bizarra do irmão teu, da peça, quando você vai assistir pessoalmente, é que aquele som que faz quando o demônio entra, que dá um estrondo... Cara, na peça que eu fui, era muito alta a parada. Muito alta. Então, não tinha como você não se assustar quando ele viesse. Mesmo sabendo quando ele vinha, tá ligado? O que você exerce do top? Só mamute gigante, velho. Só me daqui que eu estou fazendo ritual, meu. Eu vou fazer ritual, vou dar PO. bem parecido. Eu vou fazer ritual, eu vou fazer ritual, Dividendos. No fim, como todo tirano, Grizzos Dente de Ouro mostrou ser nada mais que um grande falastrão com ameaças vazias. Derrotou o Grizzos Dente de Ouro. Renda de tarifas comerciais mais 10%. Renda gerada por todas as construções mais 20% na província local. Ok. Aqui tem gente morta nesse turno. Perturbação em Ubersrike. Há rumores se espalhando de scaven e objetos se reunindo nos arredores de Ubersrike. Os habitantes locais estão pedindo ajuda. Se você puder enviar um exército para lidar com o problema, ambos heróis e soldados jurarão lealdade à sua causa. Um exército de elite que contém uma mistura de heróis do Império, dos Anões e dos Zéus da Floresta se juntará a você. Ué, esse evento é o dos caras do Vermintide? Colocaram isso por causa da invasão do Vermaré? É isso? Oxê! Que isso? Eu vou lá ver. Eu vou ter que levar esse cara aqui. É o que tá mais... Mais suave pra ir lá. Vamos ver o que que é, né? Deixa eu passar o Dr. Kinghoff pra galerinha aqui. O castelo Dr. Kinghoff. A gente vem agora pro Martelo de Carvalho. Também já vamos passar direto pra eles aqui. Não vou libertar Zufber. Vou com o Baltasar já tá aqui que eu já vou pra cima dele depois. A gente vem agora pro Martelo de Carvalho. A gente pode bater no... No Hakkart. Então desce pra cá o zoom. Aí pra sua torna a gente pega a cidade de Xochu ali. Pra bater nele. Vilginho. A gente já alcança aqui Taks. E pela vez não tem mais nenhum exército perto dos humanos, então. Deixa eu ver se não tem mais nada pra esquerda aqui, peraí. E aí, João e Matheus, boa tarde. Não tinha nada pra botar pra vocês. Alguma coisa pra esquerda? Não tem nada, então dá tempo de pegar e reposicionar aqui. Aqui a gente vai... Acho que pode passar pro nosso amiguinho aqui também. Assim ele cuida pra mim enquanto eu fico só na floresta. Eu tô de boa, velho. Colocar essa flamengente. Você. Pode ser que o clã Grunge ele tente teleportar pra cá. Por isso que eu não tirei esses erros daqui, velho. Vem buscado só pra... Casa de descida por lá pra cá. Pra mim não é que eu pensei atrás. O Carvalho já tá no máximo, como eu falei. Dralã, onde você tá? Ah, sim. Estamos brigando com o Manfredo von Karstein. Vem vindo pra cima aqui. Pra gente pegar a fonte da vida eterna. Cascalho. Ó, acho que sobrou gente pra gente brigar com o... Sobreviveu aqui, né? Ainda mais se a gente conseguir pegar magia agora. Deve melhorar vocês. E aí, eu puxei até a guarnição. Então, tchau. Aí, agora tá com esse acampamento aqui. Baixas moderadas. Nesse caso, é melhor lutar, porque... Eu não quero perder tropa ali. Vou pegar com a guarnição depois aí. Ok. Ventes de magia, como sempre, não me dando nada demais. Vamos só correr pra dentro, tem um louco. E é isso. E o reforço vem em um minuto. Cadê o outro Gnobler? Cadê o outro Gnobler? Sua cadabra. Sua cadabra. Abis Gorgias. Eu acho que agora temos a chegar de qualquer jeito. Então, nesse caso, a gente faz o seguinte. Vocês podem ir batendo no tirano lá, de boa. Reforços da superfície. A caveirinha apareceu. Vem pegar o ponto aqui. Beleza. Vamos acelerar o passo aí que tem a galerinha chegando aí. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Esse aqui já pegou também, pode brigar com esses bandidos de sabre Briga de tigre Gostei, é até legal tivesse umas animações sincronizadas Esse tipo de bicho brigando As mordidas sinistras Nossa, isso é muito legal Mas infelizmente não temos Vem pra cá ursos Deixa esse daí sozinho que ele pega O aranha é que na hora que tá passando mal aqui Se eu fosse vocês eu saia daí Vem pra ver nada que tá acontecendo, mas beleza Eu não sei se ela pode prender Qual magia né, ele é de criar floresta ou das mãos batendo com tudo? Acabou Tchau a todos os envolvidos aí que chegaram na batalha Pode ir embora, tchau Só pra garantir, caso eles não moram Deixa a galera perseguir aí Não, não é só pulei a tela, você tira corpo a corpo dos caras que estão dentro da floresta E você tira também a possibilidade dos projetos de chegar em você Você tinha que criar um obstáculo, isso é bom Mas das mãos é bem legal também Espera aí que eu já vi esse vídeo aí, Matheus No load eu abro aqui Nossa, inclusive terminei de assistir os últimos episódios de Vox Mac Tá lá que saíram, meu amigo Deu umas choradas, viu, no momento não Pô, vai ter uns arcos de personagem ali que não tem como É muito bem feito Fico de queixo caído Eu assisto Vox Mac, eu entro em depressão Porque meu RPG não chega nem aos pés do que o cara fez Mas caralho, é muito foda Se achar depois eu coloco E aí eu orei a pontuda, boa tarde Vamos colocar aqui a posição Beleza E agora a gente vai ir pra cá Pra acabar de vez com a facção do Grizzles Eu acho, pelo menos, né Onde mais o Grizzles tem cidade, velho? Grizzles Não, Grizzles Eu tenho uma cidade Ah, lá embaixo Tá, 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 tá Vamos lá Não, vem pra quê? Tá, dessa província aqui eu posso te passar o topo cruel Eu não acreditaria em nada do que diz Mas fale Não acreditaria em nada do que diz Mas fale Meu amigo, você tem 638 de relação comigo, velho Como que você não vai acreditar no que eu falo? Não é honesto Ahn Cascarço de léguel Arvorizão Aterramento Reservas mágicas Aqui falta quanto tempo pra acabar? Dois Perfeito É aqui a gente segue indo atrás do Arkham, né Porque o bichinho não para S9 Morte Pode oferecer assistência? Findando passos A floresta tem falado A do deserto eu peguei, falta só o dos anões Maralto, mano, Maralto tá num lugar muito merda, velho O que eu posso fazer com você, amiguinha? Se a gente vir pra cá A gente vir pra cá A gente tem que fazer uma emboscada aqui A gente talvez pegue esses caras aqui de cima Vilguinho, onde você tá, Vilguinho? Tá aqui em cima Em teoria tá tranquilo A menos que esses caras façam alguma merda O que é bem provável O que é bem provável, já que a relação tá bem ruim com eles Então eu vou me aproximar deles aqui Pra ver se eu mato eles no próximo turno Se bem que eu acho que deve matar nesse já Não confiei nessa galera de horda, não, velho Nunca confiei Mesmo que o exército seja da sua cultura Não faz sentido nenhum o comportamento deles Beleza, volto aqui agora pra Vale da Gaia Porque a gente vai teleportar depois lá Eu vou estralar Cara, no vórtice agora pra acabar de vez a treta Falta só matar o Tyrion Que ainda tá se rebelando aqui Apesar de ter quebrado a vassalagem com o Slaanesh Resolvido isso, a gente tá de boa O Tio de 2 Pode descer em marcha Que agora eu tenho problema nenhum aqui O Tio de 1, onde você tá? Mordheim Talvez eu tenha que puxar briga com as Hague logo menos Mas por enquanto eu vou evitar Vamos aqui pra Kruggenheim que tá com caos por algum tipo Urliarut Você tá mandando pra brigar com o Belacor aqui em Norte Surpreendentemente dá certo aqui da gente chegar no lugar Perfeito Tá, eu vou... Como eu sou imune da atrição aqui, eu acho Pra quem me lembre Eu vou passar pro aliado aqui É, eu sou imune da atrição Perfeito Vou começar a fazer um trabalho de purificação em Norska Mesmo sem precisar aqui Mesmo sem existir a floresta que deveria existir em Norska Só pra parar de descer um pouco perto do caos aqui Estradinha pode melhorar Aqui espera Caraca, o drag tá muito longe Eu não vou subir tanto pra direita não Ah, seriamente eu tô precisando melhorar nada dessas cidades aqui O que eu preciso eu pego em Atelora e eu teleporto em outros lugares Então só... É... Só passo, na verdade Não tem muito o que fazer não Alguma coisa definitivamente estralou Eu vou estralar Ah... E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Quando mostrou O passado lá do Vex e da Vax Como eles conheceram o urso que eles tem lá Puta que pariu Derreti totalmente Pegou totalmente prevenido o bagulho O passado que eles conheceram o urso O passado do Grog Puta que pariu Me quebrou totalmente Tô nem brincando É muito bem feito Eu até fui procurar as cenas originais Eles voltando do passado Mas eu não achei Eles jogando na mesa Cara, sensacional Sensacional de verdade Todo mérito aí A equipe dos caras Vou lá de novo Orelha pontuda Mas um dos caras tá em outro nível o zoom Tá ligado né Tudo bem que eles tiveram o grande privilégio De serem um dos únicos mesos de RPG Que virou animação né Porque todo mundo na mesa vai ter uns momentos bons Isso aí é... Deixa eu fazer Algum cachorro passando na rua revoltado Puxando de todo mundo É... Então toda mesa vai ter seus momentos bons Assim né Puta queria que esse momento tivesse gravado em outra mídia Animado, desenhado Alguma coisa do tipo né Mas um dos caras lá é maravilhoso Porque ali os caras sabem escrever mesmo Obviamente eu não sou Não me considero um puto escritor de história E não sou mesmo porque eu não fico me dedicando Dias e dias escrevendo uma história Pra jogar RPG Boa parte que eu faço é tudo improviso mesmo Só faço a base e o resto é improviso Porque eu realmente não tenho tempo pra me dedicar A... A fazer uma puta de uma história Com mil camadas Que vai dar uma puta volta no final e etc né Mas pra quem consegue fazer isso e sai no trabalho da hora É ser igual né Pra jogar RPG Não tem como 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 Floresta assombrada Já deu ritual é? Ahn... Não... Pode deixar os caras florestas com a cidade Oh meu deus... Chega Pronto? Mais alguém? Acho que agora acabou Orion Quem é esse cara aqui mano? Senhor lendário de fogo? Então tá Vem pra cá primeiro Resistas Aqui a gente vai atacar a cidade do Hakkart Toda peste nem está viva ainda Grossar Qualquele padrão que você viu? O cara da arma faz merda sem querer E um mexe com um artefato em busca de poder Ah, todo jogador de RPG Em algum momento mexeu com algum artefato em busca de poder Isso aí não dá pra excluir ninguém Todo mundo já caiu nessa bait aí E o mestre faz isso de propósito Todo mestre faz isso Coloca um puta artefato que dá um puta poder Só que se você tocar nele Ou não resistir a parada Você vai fazer bosta É muito normal isso É porque é o tipo de armadilha mais fácil de colocar Que o jogador vai cair Você vai ficar aí mesmo Que eu falei Tem que ter a lance de level Pode colocar aqui Você coloca Aqui Consegue atacar a fonte da vida eterna sozinho Eu tenho que mandar ajuda Consegue Então um exército grande do Manfred vindo aí Mas eu acho que ele nem alcança Talvez com essa barra ele alcance Mas ali em cima ele não alcança Então eu vou bater nesse cara aqui Que atacou a gente E aí com o movimento que sobrou Eu venho aqui E a gente embosca pro Manfred atacar Achando que não tem ninguém Ok Aqui já foi Cascalho sábio Vem pra cá Acho que até aqui tá bom Depois você alcança andando Ah talvez não É melhor vir pra cá É a mesma reposição Você não é uma bosta Arvorezão Você tava caçando o Arca O Arca já se foi de base Laura e Lorne O próximo turno tá 100% de boa Então não precisamos nos preocupar com isso Vamos fazer o seguinte Não aproveitar que as raízes estão disponíveis Já que eu tenho um carinha que tá em Norsca lá Você vai teleportar pra mim naquela floresta do Império Do Império não Dos anões aqui Essa floresta aqui vai ser atacada Provavelmente no próximo turno E não me arrependo Eu vou tentar fazer o seguinte No próximo turno eu vou pegar aqui Essa cidade aqui de cima Espera aí Foi no lugar errado Essa cidade aqui de cima Aqui do Carrega de Golmar Se mesmo assim O Baltazar não quiser me passar a floresta Eu ataco ele Eu pagando A quantia no caso A floresta falou Tem ninguém que slay Vamos liberar A corte gênida É porque eu acho que a caçada selvagem Tava ativa Ah não As raízes profundas foram liberadas Aqui ó Reativação menos cinco Para teleport Vamos manter ela como vassalo Sim É a ideia é essa né No RPG É derrotar todo mundo Mas eu achei bem engraçado Na última sessão de RPG A galera Principalmente o Helren Sofrendo com os cogumelão Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom O Carrega de um abeis O Carvalho A abeis O Carvalho O Carvalho Não lembro qual foi a ideia das entranhas. Aqueles lambuzos do sonho inicial para passar pelo cogumelo. Ah, essa é realmente muito tirada de The Walking Dead. Realmente, essa ideia ai... bizarrinha. Acredito a sua solicita. O que você precisa? O que é o cara que tinha mandado no subterrâneo? Eu não deixei ali. Você? É. A gente chega ali com o Berserak já já. Vamos ver qual é que é desse evento ai. Achei um full stack. Tudo bem, bingados! Tudo bem, bingados! Tudo bem, bingados! Criado muito bem, bingados! Toda a sua unidade do pessoal. Tudo bem que ele não falou que era 100% de certeza de onde ia acontecer em mesa. Quando você tem um personagem que é muito dependente De spellcast, por exemplo Do Thanatos lá, o clérigo E entra numa dungeon Cara, na dungeon você tem que tomar muito cuidado Com o gasto de mana que você faz Porque você não sabe quanto tempo vai demorar pra você acabar ela Então ver a galera torrando mana Sem parar, que nem louco É sempre uma coisa que eu falo assim, vai dar bosta Vai dar bosta, pode não ser agora Mas vai dar bosta Então vai fundo, gasta sua mana Mas vai dar bosta Kernak submerso Mais uma subterrópole da invasão que chegou aí É, você tem essa vantagem aí De poder recuperar mana matando bicho Mas os que precisam não tem Acesse as tropas A gente até cor comercial, né Você é meu amiguinho aqui, então eu vou aceitar Vai que você me ajudei contra os vampirolas daqui Confesso que eu tô com saudade De estar do lado de jogador De RPG É bom você não ter muita coisa pra pensar Além de interpretar legal Porque começa e você tem que pensar em tudo que tá sendo dito A sua interpretação Os NPCs A história que tá acontecendo Os caminhos que vai tomar É muita coisa pra tomar ao mesmo tempo Junto com o improviso É muito foda Meu Deus do Senhor Mas é legal Ah, não vou tentar defender não Não quero essa cidade mesmo Só peguei pra tirar o de Katai Mas o Ares do Wicked ali Do Snicked Tá sinistro Qual é a minha graça aqui? Nossa, que exército bosta, hein, Valmir Caralho Tá no turno 100, amigo Você tá com espadachinha ainda Esse tá interessante Esse exército aqui Atacou conforme previsto E morreu Tá no turno 100, amigo A facção do Arkham quer porque Quer vir aqui pegar o Forte de Bronze Eu vi o exército dele principal E já tá vendo esses mais dois agora Nossa, que Slave nem chegou direito na batalha Já tá com 87 marcas de Slanesha Acabei de libertar eles Já que as duas campanhas que eu joguei Os exércitos do Império pela Yara É isso mesmo Metade espadachinha e metade besteira Aí é foda Uma dúvida, Zane Mas o personagem tem a origem no mar Pode ser entendido que ele sabe operar as armas de barco? É... Não sei Tem que ponderar sobre isso De qualquer forma você vai ter que fazer um teste pra usar elas A única coisa que mudaria é que você não tomaria uma penalidade pra não saber usar É... Não sei... Não sei... Amém. Vashnar! Oh! Tá feito o ritual. Amante da lua. Aquele que mata a sede com a sangue dos vivos e será recompensado com o frigidez do aço. Derrotou o Manfred von Karsten. Desgaste menos 50% de baixas por desgaste em território vampírico para o Tudutus. Tá, cadê essa subterrópole pra demolir ela? Cara, ele é level 5, velho. Cadê o evento do ritual, velho? Exito no ritual de renascimento. Então você concluiu o ritual de renascimento. Dessa forma você curou as raízes do mundo sob a floresta Laurilorne e assim restaurou a glória e sensiência da região. As ordens dos deuses do escuro, os saqueadores norscanos sempre tentarão pilhar as terras ao norte. Porém, com a revitalização das raízes do mundo. Porém, com a revitalização das raízes do mundo nessa região, eles terão de enfrentar a cólera dos Azray e dos poderosos espíritos que voltam a se abrigar debaixo dos ramos e gás da clareira. Próximo para servir! Perfeito! Órion! Vamo atacar essa cara aqui de The Goldberg. E agora tudo depende do Baltazar se a gente vai brigar com ele ou não. Vamo ver. Baltazar, eu quero que você me venda a floresta Lugobr. O que te traz aqui para distúrbio meu trabalho? Eu vou deixar meu estudo para ouvir suas palavras. O Clã Grudio já estou em guerra, então foda-se. Na Bretonnia tem dois vassalos dentro dela, então vai ser um probleminha aí para o Nguyen resolver. Além de todos os meus vassalos do Vortus que vão cair em cima dele também. Não, eu quero chamar todo mundo. Eu quero o caos total. Total guerra. Então... Vai ser esses três contra eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze vassalos. Cai dentro, malandro. Sim, eu sou o Apocalipse. Na visão da máquina, eu causo a destruição. Não, não, não. Agora a coisa vai ficar legal, velho. Ou não, também. Mas eu falei que essa campanha foi uma das mais longas, porque, né... Tanto de coisa que a gente está fazendo aqui não está escrito, velho. Não, não. O cara que dromer. Bem-vindo às ruas de Athalorian. O que voces? O objetivo é tomar todas as florestas, exatamente. Cara, se o Karasakaraki estiver dentro da floresta para ganhar ponto, sim, eu vou pegar, aparentemente. Essas três cidades aqui, pelo menos. Cadê o zoom? Vamos atacar esse maluco aqui. Ih, rapaz. Achei quem eu não queria achar. Mas era inevitável, uma hora ou outra. Achei o Kairos. Por favor, não passe as florestas para ninguém. Nossa, se ele passar uma floresta, eu vou ficar muito tiltado, de verdade, velho. Eu vou ficar muito tiltado, de verdade, velho. Mague das Folhas Fãs. Eu concordo. Fale a noite. Aqui na Floresta dos Grifos. Só que não tem nenhum exército meu além desse que tá perto pra resolver as tretas que vão surgir, então fica meio difícil. Ou eu resolvo aqui embaixo na... Cadê, cadê, cadê? Na Floresta Amaldiçoada. Aqui eu tenho um pessoalzinho que tá... É, tem esse daqui só, o Cascário Sábia também, né? É aqui, deixa eu destruir primeiro o Grizz, antes de pensar em qualquer coisa, né? Subjugar, não. Agora tem algum exército dele perdido aí porque a facção não foi destruída, aí eu já não sei onde tá. Mas acho que a Tai não tem ninguém perto pra fazer, velho. Mas acho que eu não fiz, não. É. A única que tem gente perto mesmo que daria pra começar acho que é a dos Grifos lá mesmo, agora. Eu vou a Sky fazer a dos Grifos, qualquer coisa eu monto um exército ali perto mesmo. Então, simbora. Uma força inimiga começou a se reunir nesse local pra atacar o seu território. No momento eles ainda estão fracos, um ataque preventivo pode pegá-los de surpresa. Vamo lá. Deixa eu ver aí que eu pulei um evento ali. Cadê, cadê, cadê? Começou o ritual de nascimento nessa região. Quando a Mata dos Grifos voltaram a plena forma por meio da cerimônia, as raízes do mundo também serão revitalizadas. Contudo, tome cuidado, os malévolos espíritos arbóres da região estão furiosos com você, pois desconhecem a motivação nobre de sua presença. Eles estão se reunindo aqui perto, pois se preparam para atacar. Faça o que for preciso para proteger a clareira e concluir o ritual. Pode deixar. Eu compartilho o ritual. Eu compartilho o ritual. Para dar uma força aqui. Eu monto outro exército em Anteolori lá, rapidinho. É, você já alcança aqui? Já, né? Faça a Ariel e o Orion corrompidos. Asrae, mage. Beleza. Isso já dá uma acelerada boa aí no ritual. Só faltava destruir isso daqui, aí ficava bom. Mas aí no próximo turno já não conta mais esse... Bônus de tempo por destruir a parada. Deixa eu deixar fazer um exército em Anteolori, como eu falei. Porque se o clã e o grude pular aqui, a gente está ferrado. E se ele for com o primeiro princípio de serviços. A gente tem dois mas não tem ninguém. Um... 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 Uh... Um... Um... pode pegar esse daqui, esse daqui, Antigrande, Arqueira, Cavalaria por hora é isso, já terminei de montar aqui, o próximo plano tá pronto, vou montar mais um aqui O que você precisa? Lady of the Glade em seu serviço A árvore, aqui dá, depois eu vou pra cá Ok, por enquanto já dá pra você pegar uns Arqueira aí, Arqueira deve ter aqui Beleza, aqui você pode atacar esse exército 20% seria difícil você acertar alguma coisa Esses humanos são nós Seu requerência é razoável Mata deuses Derrota corajosa? Tá brincando comigo Ok, tem que lutar aparentemente Como é que derrota corajosa e o cara correu? Ok, mapinha um pouco estranho aqui, me lembra de um mapa de Alto Lorenzo e Floresta Onde tem florestas? Não é verdade E por algum motivo, mesmo sendo um gargalo gigantescamente gigante, a máquina achou melhor colocar menos tropa no lugar que tem um gargalo gigante do que colocar no lugar menor Não sei porquê Ok, a gente vai batendo essa galera aqui então Beleza, bora lá Preferência o gigante bilhoso primeiro Se bem que acha que tem uma hora de dano, não tem? Dilúvio profano, ele é chatinho, vamos nele Pode tirar a flechinha dele também Lich, vamos pra lá Simbora Tome Que isso? Chame de moscas É inspirado no The Witcher sim, se não tiver É basicamente uma aparência nova pra Almi Arby Pra dar um gostinho a mais Lord of the Deep Wood Tá tudo sob controle Não, tô totalmente inspirado, não tem na Lord of the Warhammer Opa Opa Não tem nada A Mãe Nem a ideia Não tem nada Não tem nada Não tem nada Você vai virar Mas eu não sei É bases Vamos afetar Vamos afetar O que é que é que é o local lobo Levanta a voa amiguinho, é muito difícil acertar flecha de kernels For the monsters Great lord of Athel Loren Elenil, a forest calls E aí Rodrigo, boa tarde Mas que caos está isso aqui Não ironicamente E aí E aí E aí E aí Afinal é a facção mais divertida de jogar agora mesmo Tem uma cria do caos viva ainda Aqui E aí E aí Bom, achei atacado do... Os caras então não se vai perseguir não E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí